Futsal, futebol, basquete, voleibol são muitos esportes que a gente aprende desde pequeno e quem nunca sonhou em ser um atleta profissional? E hoje estamos aqui no ginásio Nelson Branquero, Claudião, em Lajado, para contar a história de cinco atletas que estão realizando esse sonho e saíram das categorias de base da ALAF para integrar a equipe adulta para a disputa do Campeonato Gaúcho de Futsal. Confira aí! Bom, a partir do setembro do ano passado surgiu a oportunidade de jogar o sub-17 aqui. Eu vi isso como uma grande oportunidade. Vimos fazendo uma grande campanha e surgiu a oportunidade de jogar no adulto agora. Estou abraçando isso com as duas mãos. Está sendo muito boa. Sempre quis ter uma oportunidade, como na base, como no profissional. E agora é só trabalhar e conquistar muitos frutos aqui na ALAF. Eu vim treinando desde muito cedo, desde a base. E está sendo uma oportunidade muito grande de eu estar realizando meus sonhos. É o que eu sempre quis, jogar futsal. E a ALAF abriu as portas desde muito cedo para mim. E eu estou gostando muito e espero que eu dê muita felicidade para a torcida. Para mim é uma experiência muito gratificante estar podendo treinar e estar podendo integrar o time da ALAF no ano de 2021. Eu que cresci vendo a ALAF jogar, ia nos jogos quando era mais novo e estar podendo fazer parte desse time aí é uma grande sensação para mim como pessoa e como atleta. Está sendo muito bom porque o Thiago é um golheiro muito experiente, né? Aí ele me ajuda, ele me dá dicas, me corrige. Como ele já tem muita bagagem, ele sabe como é que funciona. E aí está sendo muito bom. É um desafio grande, né? Mas eu estou batalhando bastante. Isso sempre foi um sonho da ALAF em ter categorias de base desde a sub-9 até a 17, onde podemos usar eles no adulto. Então esse ano a gente está realizando esse sonho, né? Estamos com os meninos da 17 no adulto. Acredito que foi uma cartada espetacular para a ALAF. E, cara, a chance está aí para eles, depende deles. A gente dá oportunidade, mas acredito que eles estão bem empenhados, focados. E a gente só tem a cada ano sempre evoluir os gurias da base para o adulto. É uma colina de ouro, estou aprendendo muito com os demais atletas aqui. E vamos fazer uma grande temporada. E aí, gostou desse vídeo? Curte aí, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí